Mas eu quero uma palavra antes da pressa. Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero dizer da minha satisfação por assistir a este momento. Também eu fui procurado pela Rosana, pelo Sr. Chud, tempos atrás, estava em uma reunião com outros bispos e nos expuseram desse projeto. Eu imediatamente li, fiquei entusiasta, indiquei duas organizações, referências da Igreja Católica que poderiam imediatamente ser multiplicadores e aderir a esse projeto. Um é o bispo Dom Mauro Morelli, que está no Comitê Nacional de Segurança Alimentar e até na ONU. Portanto, ele já está aposentado com o bispo, mas ele está dando a vida dele agora percorrendo o Brasil, fundando por todo lugar o Comitê de Segurança Alimentar. Outro organismo é a própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Encaminhei a Rosana lá para Brasília para falar com o Leonardo Steiner, que é o secretário-geral da CNBB. E a nossa Conferência dos Bispos cobre o emprego inteiro. São 274 dioceses, que têm mais de 10 mil paróquias, dentro das quais estão milhares e milhares de organizações da Igreja, de obras sociais. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos contribuir na Igreja Católica, de muitas maneiras, mas certamente para fechar o sistema, como dizia o Sr. Chud, aqui estamos com uma organização pensada como sistema, não só como uma parte, mas como sistema. Então, a parte final do sistema é a colocação do produto e o consumo dele. Não tenha medo, não vai faltar consumidor desse produto. Como exemplo disso, nós temos a Pastoral da Criança, que certamente muitos conhecem. Fundada, criada, entre outras, fundadoras e fundadores, pela doutora Zilda Arnes, irmã do cardeal Dom Paulo Ivaristo Arnes, médica, nutricionista, etc. Ela que morreu no terremoto do Haiti, enquanto lá estava criando mais uma Pastoral da Criança, exatamente em Porto Príncipe, para ajudar a superar as situações de miséria e de fome lá. Pois, no Brasil nós temos, em todo o território nacional, centenas e milhares de grupos ligados à Pastoral da Criança, que fazem um trabalho de, justamente, cuidar, de acompanhar, de orientar a questão da nutrição, da saúde, da higiene, dos encaminhamentos básicos para a gestante até a criança de 6 anos de idade. São mais de 250 mil voluntárias, ou voluntários, cada um e cada uma, acompanhando de 10 a 15 mães gestantes, ou já com o bebê. E que, portanto, são, esses grupos acompanham semanalmente estas mães gestantes. E estão, geralmente, em ambientes de pobreza. De muita pobreza, de necessidade de alimentação melhor, e assim por diante. Portanto, a ponta do sistema está garantida. Mas eu queria, por outro lado, dizer que aqui está nascendo uma iniciativa que tem um grande significado. Eu sempre fiquei muito escandalizado em ouvir dizer que se desperdiciam alimentos, ainda mais agora saber que são tantos, e a tamanha quantidade de alimentos desperdiçados. Na minha casa, eu vim de uma família numerosa, nós não passamos fome, nós éramos 11 filhos, somos ainda todos crescidos. Lá em casa, não se jogava fora o alimento nenhum. Era proibido jogar fora o alimento. O pão caído no chão era ajuntado de novo. Não se podia pisar no pão de forma nenhuma. É sagrado. Nós recebemos esta mentalidade incutida quanto ao alimento. O alimento é coisa que cai do céu, claro, é bênção de Deus. E por isso não se pode, não se deve desperdiçar. Pois bem, aqui, esta é uma iniciativa que, certamente, vem no senso de responsabilidade, valorizar os alimentos que a nossa terra tão generosa, nossa natureza tão generosa, nos proporciona. Oxalá, em outros países, desérticos, áridos, tivesse metade das possibilidades de produzir os alimentos que nós temos aqui. E, por outro lado, que ainda existe muita gente passando fome, embora pareça que não, mas há muita gente passando fome, sim. Há pouco tempo, ainda fizemos uma campanha enorme para ajudar a superar a situação de fome, lá no Corno da África, Etiópia, Itália, Somália. E, assim, a África, em geral, ainda, vive situações endêmicas de fome. E na América Latina também. Por isso, o desperdício de alimentos, além de ser, realmente, alguma coisa que deve tocar a consciência, vem a ser um escândalo em relação às pessoas que passam fome. Por outro lado, a questão da pressão ambiental é muito severa, porque mais alimentos se perdem, se desperdiçam, mais alimentos se devem produzir. E, para produzir alimentos, se avança sobre a natureza para conquistar espaços, para a produção de alimentos. Então, há enormes consequências e benefícios a partir dessa sinergia, sinergia do grego, significa conjugação de forças, de esforços. Eu faço voz que, de fato, assim seja, que tenha enorme êxito e traga um benefício muito grande que o Brasil possa compartilhar com o mundo em outras tantas situações que vivem a fome e que vivem também o desperdício. Eu só pergunto se eu faço a oração aqui já. Então, ele vai cantar o Pai Nosso e não há oração mais apropriada do que isso. Vamos acompanhar o canto do Pai Nosso. Em seguida, eu invoco o abenço de Deus sobre essa iniciativa. A CIDADE NO BRASIL Pai Nosso Santificado Seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Matéria Como o céu O nosso De cada dia E perdoa As nossas tindas Como nós Perdovamos Nossos Devedores Não nos deixais Cair em tentação Mas vibra-nos Do mar Pois teu é O reino O poder E a glória E a glória Abra-se E sempre E sempre Amém 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 Senhor nosso Deus Que nos concedeis a vida Concedeis a vida A natureza Para que ela frutifique E produza alimentos Concedei-nos A sensibilidade São todos os nossos Irmãos que passam Fome Nós nos agradecemos O alimento Que nós Temos todos os dias Tocar em o coração De todos Afim de que Possam ter alimento Também aqueles que passam Fome Nós nos pedimos Abençoai Esta sinergia Que aqui se constitui Com esta iniciativa Que fortifique abundantemente E possa alegrar-se Todos os nossos Filhos e filhas Nós nos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós E sobre esta iniciativa E permaneça para sempre Amém 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 Obrigado.